Atenção Massa Atleticana, começa agora o programa mais preto e branco do Brasil. Eu jogo, né? O Rafael era meu reserva, na verdade. Agora ele vem aí, mas vamos ver o que vai dar. Eu vou deixar essa história ser verídica por parte dele. Torcedor atleticano. É um ano de muita expectativa, mas acima de tudo de muito otimismo. Muitas vitórias virão, eu não tenho dúvida disso. Como eu julguei, eu não admito indisciplina, não admito palavrão, porque eu acho que ter um pai, um professor e um técnico é ter as mesmas funções. Torcedor atleticano. Aqui é o Roger Machado. Já sou o galo na veia. Seja você também. Bravo, bravo, bravo! Bravo, bravo! Música 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 Seja bem-vindo, como é que está a expectativa? A expectativa é o melhor possível, né? Vendo os amigos, os amigos que a bola proporciona, né? Agora é o momento de foco total, início de temporada, fazer bons treinos para começar com tudo esse ano. Música Dá licença, eu já vou entrar nessa resenha aqui, já estou gravando. João Paulo e Rafael, vocês eram vizinhos? Éramos vizinhos lá no Caissara. Joga bola também? Eu jogo, né? O Rafael era a minha reserva, na verdade. Agora ele vem aí, mas vamos ver o que vai dar. Agora ele vai meter gol aí para nós. Como é que é encontrar um amigo, encontrar ele nessa situação toda? É bacana, né? É bacana demais, porque ele foi inscrito no Atlético, nós fizemos a inscrição quando ele era infantil. E agora rever ele no profissional é bem legal, bem gratificante. Ele jogava bola, o João, ou não? Jogava. Eu já sofria esse bullying aí, né? A família dele toda. Acho que é muito bacana eu estar em casa e perto dos amigos. E eu vou deixar essa história ser verídica por parte dele. Está dizendo que o senhor é a reserva dele, pode? Ele tem vídeo, tem como comprovar. Naquela época não tinha nada gravado, então vamos brincar hoje aí depois, para ver se ele continua jogando bem. Seja bem-vindo, está em casa. Agradeço, estou super bem, rodeado de amigos para ter um ótimo ano. O Roger, seja bem-vindo, expectativa para o ano. Obrigado. Antes de qualquer coisa, obrigado pela receptividade e a expectativa do ano de muitas conquistas. A temporada está começando, as baterias estão todas bem carregadas e o trabalho vai começar forte para que a gente tenha êxito no ano. Vitor, começando o ano, como é que você está passando? Não é da forma que a gente esperava, né? Começar o ano machucado, ter que passar por um processo de reabilitação, mas faz parte. Agora é se motivar, se focar na recuperação para voltar o quanto antes, para poder ajudar a equipe. Já tem previsão, ano? Bom, a estimativa médica é em três e quatro meses, né? Eu espero voltar o quanto antes, né? Eu trabalho sempre em cima do prazo mínimo, né? Espero voltar antes mesmo de começar a Libertadores, mas isso depende da evolução e também da palavra dos médicos que vão acompanhar o caso para poder me dar o suporte necessário para que volte também bem, volte em alto nível e que possa ajudar a equipe também. Prazer em revelos, feliz 2017. Um ano de muito trabalho, um ano de muito trabalho, um ano que para mantermos essa harmonia e vocês com o clube, vocês com os nossos profissionais. Então, realmente feliz por estar de volta, feliz por ter esse canal direto com vocês. E é um momento bom para estar aqui com o Malufão do lado de novo, começar no outro e com uma pessoa com pouco tempo, já um respeito imenso, que é o Roger, muito conhecido por vocês, para cobrir o primeiro treinamento, eles viram o profissionalismo, o empenho que ele está trazendo. Um ano de grande esperança, com um elenco que até fiquei muito surpreso, né? Que nesse um mês que estive fora do Atlético, perdi 15 jogadores, contratei uma 17, chegar aqui em contato com todo mundo, ou quase todo mundo, foi uma surpresa para mim. Então, desde já antecipando, vários de vocês me ligaram. O que eu, o Maluf e o Roger combinamos é que ele iria se apresentar, conhecer os profissionais. A gente sabe da necessidade de reforçar, o time vai ser reforçado, porque perdeu dois jogadores de defesa. E com muita paciência, com muito estudo e com o empenho das condições técnicas, nós vamos sim achar o elenco ideal. Então, o que foi falado, todos vocês sabem que era um momento de especulação dos jogadores que tentaram ou que estão vinculando ainda para outros times do Brasil. Nós não temos nada oficial, tem relacionamento com todos os brasileiros, não tem nada. Então, vamos ficar no Atlético, nossa meta é manter esse elenco, nossa meta é reforçar esse elenco e acreditar ao máximo nessa capacidade técnica do Maluf e do Roger para poder reforçar de uma maneira muito objetiva e que sempre leve o Atlético para trazer os melhores jogadores, que não traga prejuízo e que venha para ser titular. E aí E aí E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Sozinho, às vezes, com outros colegas, poucos que não viajavam, eu ficava jogando bola e aprendi desde cedo. Um tio, irmão do meu pai, me dizia, se quer jogar futebol, aprenda a chutar com os dois pés. Então eu ficava no colégio, nessa época, chutando de pé esquerdo, que eu era destro, e dominando bola. Então eu fui ganhando intimidade, ganhando técnica. Houve um torneio no Colégio Batista, que tinha um campo muito bom, e jogou lá o infantil do Atlético contra o Colégio Batista. E nós jogamos bem e ganhamos o jogo. Então houve um convite para que eu fosse jogar no Atlético. Eu saía do internato, não havia dinheiro, Adriano, na época, eu saía da floresta. A pé, às sete e quinze da manhã, ela saía, ela ensinava o livro e saía. Comportava bem a semana inteira, não conversava, não fazia, não pintava, nem nada. Só para o tele? Para sair no domingo, senão não saía. Descia a pé, a Rua Varginha, a Rua Rio de Janeiro, Praça Sete, Degar, Marciel e Lourdes. Mas era uma alegria, porque você, não só por jogar, né? Jogar no Atlético, mas você vê os ídolos da época, né? Quem estava lá? Cafunga, Zé do Monte, Oswaldo, Amorim, enfim, Gastão, Denone, uma infinidade de jogadores, né? Da época. E eu tenho muita saudade, né? E admirava muito o Zé do Monte, um dos maiores jogadores que eu vi jogando. 13 de outubro de 1968. Foi o dia mais triste da minha vida. Eu tive uma contusão seríssima num jogo contra o Santos em São Paulo, no Morumbi. Então, esse jogo foi marcado por muita violência, muitos palavrões. E começou o segundo tempo, com dez minutos eu fui atingido na minha perna, né? A perna de apoio, por Pelé. Tive ruptura total dos ligamentos, tendão, tudo que tinha no joelho. A minha rótula esquerda veio parar aqui na minha costa, aqui em cima. A rótula. Rompeu tudo. Você ficou, surpreendentemente, cinco anos... Um mês e treze dias. Um mês e treze dias. Cinco anos. Cinco anos. E voltou a jogar. Eu tinha vinte e oito anos e pouco, né? Quando eu machuquei. Fiquei cinco anos, um mês e treze dias até voltar ao outro jogo. Mas dos quais, três anos e oito meses no Hospital Arapiara. Você encontrou com o Pelé depois disso? Encontrei. Jogando, inclusive. Eu... Já conversou com ele sobre isso? Quando não. Quando eu estava... Quando eu saí do hospital. Foi na minha casa, né? Logicamente que eu... Era uma visita na minha casa, né? Nós recebemos muito bem. Você é o segundo técnico que mais treinou o Galo. O primeiro foi o Pelé. Que sensação te traz isso? É muita alegria e honra, né? O Procópio, você gosta de falar, né? Montei o melhor time do Atlético de todos os tempos. Com muita honra e falo com... Sem nenhum medo de errar. Aquele time de 1980. Tenta. Você lembra da escalação? São Leite, Orlando, Osmar Guanelli, Luizinho e Jorge Valença. Toninho Cerezo, Chicão e Palinha. Pedrinho, Reinaldo e Éder. Uma vez você deu uma banana para a torcida. Uma outra vez você pulou o alambrado, né? Do jogo do Atlético com o Valério. Você é um cara folclórico? Não. Eu sou um homem... Que sente. Um homem honrado. Que gosta das coisas corretas. E que sente quando as coisas não andam bem. O seu estilo de técnico? Seria um estilo, assim, mais do durão meio... Mais tranquilo meio telê? Ou você tem o seu estilo próprio? Meu tipo próprio. Eu tenho... Como eu julguei, como eu... Eu não admito em disciplina. Não admito palavrão. Porque eu acho que um pai, um professor e um técnico tem as mesmas funções. Não admito palavrão no meu tempo. É respeito. Não é quem queira que me chamar de senhor, não. Mas você pode entrevistar todos os jogadores que passaram comigo. Todos. E todos eles foram corretos e tenho o maior orgulho de ser amigo deles. Porque quem é homem aceita as coisas corretas. Então, eu não admito coisa errada. O atlético, o que representa no futuro? Toda a sua vida. Isso faz parte da minha vida. Porque tenho isso como prêmio. Voltaria no tempo? Faria tudo mesmo? Faria a mesma coisa. Porque foi... Não foi coisa planejada. Foi coisa que aconteceu. Fui chamado. Né? Por exemplo. O Mineirão foi inaugurado em 1965. Eu participei da inauguração do Mineirão com a Seração Brasileira. Foi o primeiro mineiro a vestir a camisa da Seração Brasileira no Mineirão. Então, a minha vida é essa aí. Eu... Tô escrevendo um livro. Tô escrevendo um livro. Eu e o Flávio Orsini estamos escrevendo um livro. Tem história, hein? Porque... E contar as coisas que aconteceram, né? Extracampo, né? Nessas viagens, nessas... Tive 12 anos nos países árabes, né? Com muita honra. 10 anos no Catar. 2 anos nos Emirados Árabes. E 1 ano na Arábia Saudita. São poucos treinadores que ficam 10 anos no país dirigindo o time do povo. Campeão de tudo. Fui pro time da Família Real. Ganhamos tudo. E fui pra seleção por isso. Porque ganhamos tudo. Então, depois eu fui pra... Pros Emirados Árabes. Pra... Em Dubai. Pra Sharjah. E depois pra Lapa Saudita. Em Riad e no Equifax. Então, o livro vem aí. O livro vem aí. Muito obrigada por sua participação. Eu fui uma honra muito grande participar do programa. Ainda mais com você, Adriana. Obrigada. Uma pessoa que eu admiro, que eu gosto. Então, eu espero que o atleticano veja isso com carinho e com bons olhos. Com certeza. Prazer. Irmão. Espera aí. Atenção. Um, dois, dois. Eles andam, viu? Vai. Eles andam, viu? Tudo de bom, viu? Eles andam, viu? Eles andam, viu? Ele... Não. Não, deixa pra lá. É isso. Tá tudo certo. Pode ir? Não. Bota o ingresso nessa mão. Aí, isso. Levanta um pouco a mão. Isso. Vai. Acho que pode ser mais um pouquinho. Deu? Olá, torcedor. Sou Felipe Santana. Sou galo na veia. Seja você também. Maravilha. Fechou? Tchau, tchau. Tchau, tchau.